Sem roupa, Maite Pirajibe posta fotos de ensaio sensual e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Maitê Pirajibe movimentou suas redes sociais ao compartilhar cliques em que posa completamente nua em ensaio fotográfico. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. Que mulher gata? Disse um fã primeiramente. Linda e sensual? Disse outro seguidor. Ela é perfeita. Um monumento. Disparou um terceiro. O que vocês acharam das fotos postadas por Maite Pirajibe e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!